NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN De não aguardar o tempo certo, basta observar os sinais Coisas boas vão acontecer na sua vida, basta observar os sinais Uma palavra amiga, muda a pessoa certa, o tempo se encarrega de colocar você na hora certa Uma palavra amiga, muda a pessoa certa Uma palavra amiga, muda a pessoa certa, o tempo se encarrega de colocar você na hora certa Basta observar os sinais 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 Fressa em tudo, atropelos do destino Aquela ansiedade de não aguardar o tempo certo Uma palavra amiga, ou da pessoa certa O tempo se encarrega de colocar você na hora certa Basta observar os sinais Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto